Rede da Corregedoria da PM no setor sul em Goiânia, o movimento de viaturas foi intenso. Era grande a expectativa pela chegada dos policiais envolvidos na morte de um adolescente e do auxiliar de produção Tiago Ribeiro Messias no final de semana em Senador Canedo. Mas para despistar a imprensa e evitar imagens dos PMs envolvidos no caso, o oficial encarregado das investigações optou por ouvir os militares em outro local. O Corregedor-Geral da PM diz que nomeou o capitão Pedro Rodrigues para investigar as duas mortes que ocorreram após a ação desastrada no centro de Senador Canedo, quando o carro roubado foi fechado nesse cruzamento da cidade por policiais do GPT, que já desceram atirando, conforme mostram essas imagens de câmeras de segurança, tanto do posto de combustíveis quanto de uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Senador Canedo. Que medidas ou providências foram tomadas pela Corregedoria em relação a esse caso de Senador Canedo? Assim que o fato chegou ao nosso conhecimento aqui, foi instaurado o inquérito policial militar. Por telefone, eu conversei com o capitão Pedro Rodrigues, que é encarregado do inquérito policial militar. Ele me garantiu que os primeiros a prestarem depoimento são os quatro policiais do GPT, Grupo de Patrulhamento Tático, que se envolveram nessa ação no final de semana no centro de Senador Canedo. Logo em seguida, ele vai ouvir as testemunhas do caso e também solicitar os laudos feitos pela perícia. Somente a partir daí, ele vai concluir o caso. A princípio, ele tem 40 dias para concluir a investigação. Mas ao mesmo tempo, o capitão Pedro Rodrigues solicitou à Justiça Militar a decretação da prisão dos dois militares, o GPT, que efetuaram os disparos, que mataram o adolescente, que seria o assaltante, e também o auxiliar de produção, Tiago Messias, que era refém no carro. Caso a prisão dos dois PMs seja decretada pela Justiça, eles serão trazidos para o presídio militar, que fica aqui nesse batalhão da PM, no setor marista, em Goiânia. Nesse caso, se a prisão dos militares for decretada, ele vai ter metade do tempo, ou seja, 20 dias, para concluir a investigação. Assim que o inquérito, chamado de IPM, for concluído, ele vai entregar o caso para a Corregedoria, que encaminha para a Justiça Militar. A punição dos PMs será definida pelo juiz da Auditoria Militar, responsável por julgar policiais e bombeiros envolvidos em crime. O papel nosso aqui é apurar se houve crime ou não. Aí, tão logo termina essa apuração, nós encaminhamos para a Auditoria da Justiça Militar. O responsável pela investigação ainda não definiu se os outros PMs do chamado policiamento de área vão ser indiciados ou não. Os policiais de área, que deram início à perseguição, aparecem nas imagens retirando o Tiago Ribeiro do banco do motorista e levando para o hospital. Nesse momento, Tiago já estaria morto, o que levanta suspeitas de que o socorro faria parte do plano dos policiais de simular que houve confronto entre o assaltante e os PMs. Diante das imagens, é dada como certa a condenação e expulsão dos PMs que a atiraram e mataram o adolescente e o refém, que foi obrigado a dirigir o veículo roubado nesta chácara em Senador Canedo.